Eu cheio de sono, ela brotou por debaixo da coberta Ela quer mamar, deixa ela, quer mamar Deixa ela passando a língua na ponta do pau mais sexy Catriz de novela, quer mamar Deixa ela, quer mamar Deixa ela passando a língua na ponta do pau mais sexy Sabe por que? Oito horas da manhã, ela quer me beijar Eu até te beijaria, mas nós acabamos de acordar E tu tá com barro de caneta E tu tá com barro de caneta Quer mamar, deixa ela Quer mamar, deixa ela passando a língua na ponta do pau mais sexy Sabe por que? Só me mama, vai querida Só me mama, vai querida Na ponta do pau ela Oi, agora vai Só me mama, vai querida Só me mama, vai querida Com a língua na ponta do pau ela faz uma movimentação Ela fala que é minha amiguinha, mas não quer transar comigo Fala que é minha amiguinha, mas não quer transar comigo É sexo sem compromisso, sexo sem compromisso Brota aqui no meu QG é transadinha de amigo Saiba por que? É transadinha de amigo Saiba por que? É transadinha de amigo Muita atividade que vai produzir a manha brava da putaria DJ Virgata Guarda esse nome que ele deu pra ficar Eu cheio de sono, ela brotou por debaixo da coberta Ela quer mamar, deixa ela Quer mamar, deixa ela Passando a língua na ponta do pau mais sexy Que atriz de novela Quer mamar, deixa ela Quer mamar, deixa ela Passando a língua na ponta do pau mais sexy Sabe por que? Oito horas da manhã Ela quer me beijar Eu até te beijaria Mas nós acabamos de acordar E tu dá com barro de caniça E tu dá com barro de caniça Quer mamar, deixa ela Quer mamar, deixa ela Passando a língua na ponta do pau mais sexy Sabe por que? Só me mama vai querida Só me mama vai querida Na ponta do pau ela Oi? Agora vai Só me mama vai querida Só me mama vai querida Com a língua na ponta do pau Ela faz uma movimentação Ela fala que é minha amiguinha Mas não quer transar comigo Fala que é minha amiguinha Mas não quer transar comigo É sexy sem compromisso Sexo sem compromisso Brota aqui no papagaio É transadinha de amigo É sexy sem compromisso Sexo sem compromisso Brota aqui no meu queijo É transadinha de amigo Sabe por que? É transadinha de amigo Sabe por que? É transadinha de amigo Muita atividade que vai produzir O mais bravo da putaria DJ Vila Gata Guarda esse nome que ele deu pra ficar É o Coringa Flux original Mais foda do youtuber Daquele jeitão